Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, com a graça de Deus, e espero que o dia de vocês seja abençoado. Quero iniciar agradecendo a cada um de vocês que contribuíram aqui, pelo Pix, que estão contribuindo com o TikTok, com o Kawai, que realmente é muito importante esse projeto de termos o nosso estúdio próprio, tá? Já compramos parte dos materiais necessários para a reforma do cômodo que eu separei lá em casa para conseguir construir esse estúdio. E graças a vocês ele está saindo do papel, saindo mais rápido, tá? Se não demoraria bastante, o projeto ia ser longo. Então muito obrigado! Você que ainda não contribuiu, quiser contribuir, puder contribuir, está aqui, você pode fazer pelo Pix, você pode fazer instalando o TikTok ou o Kawai, tá? E colocando o nosso código. Você recebe uma bonificação em dinheiro, eu também recebo uma bonificação em dinheiro por conta disso. Tudo que for arrecadado no Pix, TikTok e Kawai será revertido para a construção. Então, caso o que for arrecadado ultrapasse o necessário para terminar a reforma, nós vamos doar a quantia totalmente para a caridade, tá? Caso ultrapasse, não sei se ultrapassará. Vamos ver, vamos aguardar. E eu vou prestar contas para vocês, tá bem? Não sei se vocês ficaram sabendo, não sei se viram as notícias aí, mas a China inaugurou sua primeira escola no Brasil. A China, ela tem esse intuito de espalhar a educação chinesa pelo mundo. O sistema educacional chinês. Por quê? É muito mais fácil se você começar a implantar na criancinha o socialismo. E é por isso que eles querem dominar o ensino no mundo. Eles têm comprado redes de escola, faculdades, espalhadas pelo mundo inteiro. Por quê? Eles conseguem introduzir a sua ideia de socialismo. Eles conseguem introduzir os seus princípios. E fica muito mais fácil quando uma criança cresce com aquilo. Fica enraizado na criança. É muito mais difícil de você tirar quando adulto. Por isso, eles estão investindo pesado. Vou colocar aqui para vocês, tá? Para que vocês vejam. Com seus próprios olhos. Está aqui, ó. Escola Chinesa Internacional começa a funcionar no Rio de Janeiro. E há o plano de inaugurar uma em São Paulo. Com mensalidades variando de 4 a 8 mil, já está em operação no Rio de Janeiro a primeira unidade da Escola Chinesa Internacional. Segundo o site da escola, a ideia é proporcionar ensino de referência internacional no Brasil, seguindo o modelo de educação básica da China. em um ambiente trilingüe, mandarim, português e inglês. Serão atendidos alunos a partir de um ano, tanto filhos de chineses que moram no Brasil, quanto brasileiros, sem qualquer ligação com o país asiático. Conforme a escola, há previsões de bolsas de estudo integrais, parciais, para estudantes que não tiverem condições de pagar as mensalidades. Desde que tenham paixão de aprendizado e ansiosos para estudar na Escola Chinesa no Rio de Janeiro. A escola foi criada com o apoio financeiro de empresários chineses que residem no Rio de Janeiro e empresas chinesas sediadas no Brasil. Com a permissão e apoio do Consulado Geral da China. Além de integrar os currículos educacionais vigentes na China e no Brasil, a escola aposta no reforço do ensino de disciplinas de matemática e ciências. Nesse sentido, além do currículo obrigatório, são oferecidos cursos de matemática olímpica, ábaco, aritmética mental e programação de computadores dos níveis básico e intermediário. Corroborando o que eu estou mostrando aqui para vocês na Gazeta do Povo, tem aqui ó, ensino chinês chegar ao Brasil com mandarim em inglês e até 10 horas de aulas. No R7, temos também aqui ó, com robôs e tecnologia da Huawei, escola chinesa traz para Botafogo uma revolução, um aprendizado. Todo mundo falando bem, todo mundo aceitando numa boa. Mas por que isso é preocupante? Isso é preocupante porque nós temos uma situação de que na educação no Brasil, hoje, atualmente a educação brasileira, ela é totalmente marxista. Nós sabemos que a esmagadora maioria da educação no Brasil é marxista. E isso leva tempo para ser mudado. As escolas sendo compradas, escolas particulares, sendo compradas por grupos chineses, escolas chinesas sendo inauguradas no Brasil, eles vão ter muito mais influência na educação. E isso é preocupante. Uma vez que, o que é feito hoje no Brasil? Muitas pessoas deixam a cargo da escola, a educação dos filhos. Ou seja, a escola, ao invés de passar conhecimento, ela está educando, mostrando boas práticas, por isso que é introduzido ideologias de gênero, por isso que é introduzido diversos outros tipos de ideologias ao ensino das crianças. É muito sério. Isso é uma manipulação muito grande. A criança cresce com aquilo arraigado nela, com aquilo preso, não consegue, sabe? É muito mais difícil você tirar um adulto disso do que você começar ali, com a criança, desde pequenininho. Um erro que os pais no Brasil cometem, eles deixam a educação por conta da escola. A escola pública é pior ainda. Infelizmente, é pior ainda. Não temos um ensino de qualidade. Então, os professores acabam tendo muito mais influência na vida dos alunos. Alguns, grande parte aí, tem uma boa influência na vida dos alunos. Mas temos outra parte aí que influencia o aluno ideologicamente, não forma um aluno, ele forma um militante. E nós não podemos dizer, olha, é uma minoria. Não. Hoje, nós temos professores que formam militantes em grande parte. Não vou dizer, não vou generalizar, dizer que são todos. Não, não são todos. Isso é óbvio. Mas, grande parte, sim. E isso é preocupante. Por isso, que nós temos batido tanto na tecla da questão da educação. Precisamos mudar. Precisamos instalar mais escolas cívicos militares. Precisamos instalar um sistema de ensino diferente do que está aí, desse Paulo Freirismo que está instalado, arraigado na educação brasileira. Precisamos mudar. O sistema educacional brasileiro precisa de uma reforma urgente. algumas coisas precisam ser banidas. O Escola Sem Partido é uma excelente ideia. Precisa ser aprimorado. Claro que precisa. Como toda ideia, ela surge, mas tem a necessidade de ser aprimorada. Escola Sem Partido é algo muito bom. Como podemos combater esse marxismo na escola? Com a antítese, o reverso do comunismo, o capitalismo. Precisamos ensinar nossas crianças a serem empreendedoras, nossas crianças a entenderem o valor do trabalho. Não adianta eles crescerem achando que o Estado precisa me auxiliar. Não! É isso que nós precisamos mudar. Isso começa desde pequenininho. Vejam só, a escola chinesa está cuidando de crianças a partir de um ano. Vão ser aceitas as crianças a partir de um ano de idade. Então é necessário que o Brasil mude. e mude rapidamente. Espero que acelere ainda mais. Com o segundo mandato de Jair Bolsonaro, creio que terá uma mudança ainda maior do que está tendo atualmente. Está bem? Então nós precisamos trabalhar em prol disso e precisamos ficar alertas. Vejam só, já inauguraram uma e vão inaugurar uma segunda escola aqui em São Paulo. E isso precisa ser monitorado de perto. Está certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.